Fala pessoas, Lucas falando e hoje vamos dar início ao capítulo 6 da Light Novel volume 6 de Kiwis, hein? Espero que vocês estejam gostando, estamos vendo uma guerra desenfreada da Soberania Neblus contra o Império e contra a Soberania Neblus também. Me digam o que vocês estão achando e não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal para não perderem nada, beleza? Bora lá! A mansão Loez, nesta propriedade que parecia se espalhar para sempre, mesmo uma boa quantidade de barulho não chegaria aos moradores vizinhos, nem mesmo explosões nem tiro. Mesmo que tivessem ouvido, as pessoas teriam dificuldade em determinar de onde haviam tocado na escuridão da noite. Nenhuma ajuda viria até o amanhecer. Eles tiveram que derrotar as unidades de assassinato que invadiram a propriedade, se esconder na mansão até de manhã ou escapar. Temos três opções. Eles continuaram a correr pelo corredor do segundo andar da ala oeste. Segurando a mão de Sisbel, Jim gritou para a comandante correndo na frente. Chefe, pare um segundo atrás daquela parte da parede que está saindo. A comandante Miss Miss, Nenê, Jim e Sisbel se encostaram na parede e prenderam a respiração. Havia duas razões pelas quais eles pararam. Sisbel estava exausto de correr e era perigoso continuar em frente sem um plano sólido. Aqueles caras subiram na varanda do terceiro andar imediatamente, o que significa que há uma grande probabilidade de os perseguidores já terem se infiltrado no terceiro andar. Onde é o local mais perigoso? Senhorita patroa, meu quarto, eu estou supondo. A pior coisa que pode acontecer é se os soldados armados estiverem esperando você correr para o seu quarto. Portanto, não vamos chegar perto do andar acima de nós. Eles tiveram uma vantagem a esse respeito. A unidade pode se esconder nos banheiros e vestiários. Se tratasse de guerra de guerrilha, era útil ter Sisbel do lado deles, já que ela conhecia a mansão como a palma da mão. Nenê, quantas balas restam em sua arma? Doze, eu também roubei granadas de mão dos soldados mais cedo. E você, chefe? A bateria do meu teixe está meio cheia. Parece que não podemos ter uma guerra de desgaste. Se fossem apenas os sete caras do primeiro andar, teríamos conseguido. Jin olhou para o corredor com a respiração suspensa. Ninguém estava lá. Eles não ouviram passos ou sinais de atividade no corredor silencioso. O silêncio não era natural, a ponto de ser assustador. Jin olhou para a bruxa, que estava apertando sua mão e não deu sinais de soltá-la. Pare de segurar minha mão com tanta força. Vai dificultar a movimentação quando eu precisar. Diga-me uma coisa. Ele estreitou os olhos em um ponto do corredor enquanto falava. Quantas pessoas estão na casa da Hidra? E não me diga que não pode divulgar essa informação porque somos uma unidade imperial. Preciso saber o que estamos enfrentando. Há cerca de 30 pessoas da linha direta do reverenciado fundador. Isso é muito menos do que eu esperava. Eles não são parte de uma aliagem que continua por um século. São apenas os descendentes diretos. Há mais de 10 vezes esse número de soldados. E quem sabe se a casa de Hidra tem outras forças de combates ocultas. Portanto, uma luta frontal está fora de cogitação. Estamos em menor número. A unidade não sabia quantas pessoas estavam reunidas na mansão. Mas não poderia ser um número insignificante. Afinal, o chefe da família Talisman fez a viagem sozinho. Isso consolidou a teoria de que ele pretendia sair daqui com Sisbel. Estou preocupado com os criados. Eu sei que não é hora para isso. Sisbel disse. Você ouviu o que aquele cara disse? Ele precisa de testemunhas para testemunhar que as forças imperiais atacaram. Então eles não vão agredi-los muito. Temos que nos preocupar com nós mesmos agora. Mesmo durante toda a conversa silenciosa, eles não ouviram um único passo. O corpo astral deve ter voltado para sua tática de batalha usual de armar uma armadilha e esperar que a presa fosse capturada. Então o que deveríamos fazer? Você quer se esconder e esperar até de manhã ou fugir dessa mansão? Alguns lugares vêm à mente. Mas são todos armazéns ou esquinas. Não há meios de escapar deles. Então não poderíamos fugir se fôssemos encontrados. Então temos uma opção. Temos que fugir daqui. Nenê e a comandante Mismis a sentiram com firmeza. Eles já estavam no segundo andar da residência. Suas escolhas foram descer as escadas ou pular de uma das janelas. Existe uma saída. Eu vou mostrar. Sisbel anunciou apontando para o corredor. Ela começou a dar um passo à frente. Temos rotas de fuga conectando-se ao exterior a partir do segundo, terceiro e quarto andar. Podemos escapar por eles. É melhor que não seja apenas escadas de emergência normais. Jim resmungou. São passagens secretas em caso de desastres. Mesmo os servos, muito menos a Hydra, não sabem que essas passagens totalmente ocultas estão aqui. Eles andaram na ponta dos pés pelo corredor iluminado na ala oeste no segundo andar. Fechava o pátio e não fazia parte do passeio quando Sisbel os mostrava o local dias antes. É a primeira vez que o uso também. Ela puxou uma foto da parede e enfiou o dedo em uma pequena fenda embaixo dela. Com o baque recatado, a parede adjacente começou a afundar um pouco. Eles se dirigiram para a passagem escondida do outro lado da parede. Não havia um único ponto de luz ali. O corredor secreto fedia poeira e mofo, presumivelmente porque ninguém pisava nele há muito tempo. A cada respiração, os poluentes picavam seus pulmões. Como isso é uma rota de fuga, é apenas uma lacuna entre as paredes. É bom o suficiente. Se você vai estar na frente, você precisa ter cuidado, Jim. Estamos prestes a subir as escadas. Se você não tomar cuidado, vai torcer o tornozelo. Ele puxou um comunicador, deixando sua luz acesa para servir como uma lanterna improvisada. No fundo do corredor, algo piscou na escuridão. Não estava sendo emitido de um dispositivo. Era um tipo de luz mais fraca e caprichosa. Poderia ter vindo de um vagalume. Só que era mais intenso. Isso era energia astral? Jim gritou para as três pessoas atrás dele, finalmente juntando as peças. Aqueles caras sabiam dessa rota de fuga. Eles estão esperando por nós. Abaixe-se e corra. Jim latiu. Ele sentiu uma dor aguda nas costas e involuntariamente soltou um chume sufocado. Imediatamente ele pôde sentir algo gelado o envolvendo. Enquanto a energia astral inundava o corredor com o isso, eles podiam ver que pingentes de gelo avançavam lentamente sobre as paredes da rota de fuga. Poder astral de gelo? Então eles abandonaram essas pesadas armas para lutar da maneira que sabem melhor. Observou Jim. Nenê se apresse. Eles estão planejando envolver toda essa passagem com gelo. Eles viraram as costas, caindo de volta para o corredor de onde vieram. Sisbel ofegante bateu no interruptor da parede e a porta se fechou novamente. Não há mecanismo para abri-lo do outro lado. Ela assegurou. Devemos ser capazes de nos dar algum tempo. A porta começou a arranjar enquanto Sisbel tentava recuperar o fôlego. O gelo rastrejou para a porta de metal que foi atingido por um frio ártico. O metal ficou quebradiço em baixas temperaturas e não demorou muito para retirá-lo de suas dobradiças. Inverno original. Vale of bizarre. A porta saiu voando. Explodido no corredor havia violentas rajadas de granizo. Não pólvora. O corredor para o que eles escaparam estava coberto de gelo. Geada caindo sobre seus corpos. Neve se acumulando no chão. Parecia um inverno branco dentro do estado. Você sabe a diferença entre neve e gelo? Se você não sabe, permita-me apresentá-lo ao mundo da neve. Era a voz rouca de uma velha. Não um soldado armado que avançou pelo corredor nevado. Ela era uma bruxa esguia. Com roupas vermelhas que pareciam um hábito de freira. Contra o pano de fundo branco puro do corredor, ela foi a única coisa que saltou. É um prazer conhecê-la, senhorita Sisbel. Acho que é a primeira vez que nos conhecemos. Quem é você? As palavras de Sisbel foram espinhosas quando a bruxa se curvou reverentemente na frente dela. Essa mulher tinha um comportamento diferente dos soldados armados no primeiro andar. Já era estranho que ela estivesse confiante na frente de três soldados imperiais, sem demonstrar medo de ser baleada. Grugel, a bruxa do sol da meia-noite, identificou o Jean. Então o soldado imperial me conhece. Só porque você se veste tão vistosamente, aqueles na lista das bruxas são o tipo de pessoa que você nunca quer encontrar. Grugel costumava ser comparada à bruxa da calamidade do gelo. Até que ambas as bruxas apareceram simultaneamente em diferentes campos de batalha. Especulou-se que elas eram a mesma pessoa. Ela representava uma grande ameaça. Mesmo agora, sempre que a neve começava a cair no campo de batalha, as forças imperiais foram instruídas a recuar imediatamente, temendo uma luta contra essa bruxa. Faz muito tempo desde que lutei contra soldados imperiais. Eu sei bem disso. Eles dizem que você destruiu completamente uma empresa inteira da 5ª divisão e colocou cerca de 20 carros blindados fora de serviço sozinha. De fato, a bruxa riu alegremente. O mundo da neve é meu domínio. Você não será capaz de parar um descendente do reverenciado fundador como eu agora. A mansão Loess, ao do primeiro andar. As brasas estalaram. Fumaça negra tão fina quanto fios enrolados em direção ao teto dos dois grandes buracos que se abriam nas laterais do corredor. O fogo e a fumaça foram causados pelas bombas detonadas anteriormente pela unidade 907. Do outro lado, a poeira nublou o ar, causado por uma força invisível que era ainda mais destrutiva do que as bombas. Chame isso de sexto sentido. Eu senti que algo estava errado. Havia um homem indomável no auge de sua vida passeando pela espessa nuvem de poeira que teria provocado um ataque de tosse em qualquer um. A cabeça da Hidra Talismã. Galera, essa foi mais uma continuação. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam de mais uma parte. E não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perderem nada, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!